Fala galera, manos, não pode esquecer, hein, de estar coletando os diamantes, fazendo a doação, eu tava, eu ainda não tinha achado, eu tava pegando os diamantes todo dia, porém eu ainda não tinha achado onde que tava os NPCs que você vai doar, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora, vou mostrar primeiro, ó, os diamantes aí tão nos zumbis, vou mostrar onde que vocês vão tá conseguindo os diamantes aí pra quem ainda não tiver fazendo a missão, tá? Então deixa o like aí no vídeo, comenta aí o que que você tá achando do evento e o que que você acha que vai vir, tá? Os grupos tá, vou deixar no comentário e na descrição também os grupos do jogo, o grupo do canal aqui, beleza? Você entra aí pra tá, a gente tá conversando lá sobre o jogo e você está fazendo amizade lá com os outros jogadores, quem sabe formar um coab e tal, etc, beleza? Então galera, como eu falei, aqui eu consigo pegar nos zumbis, também tem uns diamantes maior que fica nas montanhas próximo do orbe, tá? As montanhas assim, ó, tem uns diamantes que estão ficando bem no topo dessas montanhas, vocês vão tá conseguindo aí, ó, chegar perto mais aqui do orbe, você consegue encontrar. E outra coisa, quando você visualiza o mapa, fica com um pontinho piscando, ver um pontinho marromzinho, acho que é a cor marrom, tá? É onde tá, apareceu um diamante dos grandes, né? Um diamante dos grandes, você vai conseguir tá coletando aí pra tá fazendo a doação e tá ganhando as recompensas, tá? Vamos então ali mais pra próximo do orbe, eu vou dar um pause aqui até eu encontrar o diamante pra sair o vídeo ficar grande. Olha só galera, também tem essas borboletas, tá? Vocês também podem tá conseguindo pegar diamantes com elas, olha aí, ó, tá? Ó galera, próximo do orbe também, ó, essas coisas que tão voando, ó, pedaço de terra voando, também tem, ó. Engraçado que hoje já tem pedaços de terra bem maior, que antes só tinha as pequenininhas, ó, ele tá sugando bastante coisa já, mano. Será que o que vai acontecer com essa terra, mano? O que vai acontecer com esse mapa aqui ser totalmente engolido? Vamos saber, hein? Vamos procurar agora o que eu tô falando que ficar aí em cima. É igual esse daí, só que ele é maior. Galera, também tem essas plantinhas também, pessoal, ó. Plantinhas aqui também dá dano diamante, tá? Cristais, mano, só mais de diamante. Cristal preto. Vamos procurar o grandão. Olha só, galera, achei aqui um, ó. Olha como é que fica no mapa, ó. Eu tô bem em cima, mas dá pra dar pra vocês verem aqui, ó. Fica desse jeito aí, ó. Olha aí, ó. Viu? Tá, parece isso bem grande. Então, essas daí são as que vocês vão tá conseguindo pegar. E lembrando, galera, que aonde tem esse negócio aqui, ó, é o orbe, tá? Então, são um, dois, três, quatro orbes, tá? São quatro orbes que tem, tá? Sendo que esse aqui é o maior de todos, ó, tá? Esses outros pequenos aqui, eles nem tem essa areazinha aqui, não. Tá vendo aí? Tá, eles são bem menores. Beleza? Então, aí vocês vão, eu vou mostrar pra vocês agora onde que vocês vão tá doando. Olha só, galera, vocês vão tá indo aqui, ó. Ó bem onde é que é o mapa. Bem onde tem as missões da placa, ó. Pra vocês fazerem diariamente, né? Aí estão bem aqui os, aonde vocês vão fazer a doação. Pra esses três NPCs aqui que vocês vão fazer a doação. Entendeu? Aí, ó. Eu já tô com 30, ó. Aí tem desse daqui. Tem esse outro negócio aqui que eu não sei onde é que pega esses. Mas, se vocês souberem, deixa nos comentários aí pra galera ver. Olha aí, ó. Tá todos os... É aqui. Tem três dias que eu fiz, aí eu peguei. Todo dia só dá pra pegar um. Olha aí, ó. 60, ó. 24 mil dólares. 4 mil e um dólar. Olha aí, ó. Tá vendo? É isso aí, cara. Aí a contribuição vai até crescendo aqui, ó. Na página do evento, ó. Contribuição, ó. Crescendo aqui também. E aí a gente vai ganhar essas skins grátis aí, mano, ó. Só que o ruim é que é só 30 dias. Mas, talvez, esse evento vai ficar acontecendo direto. Ele que vai conseguir ficar pegando vários tempos. Olha aí, ó. Quem tem essas recompensas aqui também, velho. Muito da hora. O título, tudo. Aí, pra quem vai ficar de 2 até 10. Deixa eu participar direto. Não tem negócio de força nem nada. Entendeu? Bom, é isso. Porque qualquer um pode ganhar. Vai ser ativo. É isso. Alto. Tchau.